Se eu tivesse um bilhão de euros, eu pegaria um bilhão de euros e investiria em televisão, internet, rádio, jornais, tudo que é comunicação, para levar as pessoas aquilo que Deus me deu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, também do fuso horário de onde você se encontra, tá bom? Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, que você também desse o seu like, o seu like sempre é muito importante para o canal, e também se inscrevesse no canal, tá bom? Não apenas no meu canal, mas temos vários canais de denúncias, temos o canal do Marcelo Roque, do Profeta Nervuzão, temos também o canal do Submundo Gospel, Palhaço Protestante, Palhaço Cristão, Jair, o Jair Francisco também, junto com a esposa dele, a Rana, enfim. São vários canais de denúncias, depois eu vou fazer uma lista e vou falar mais a respeito desses canais, tá? Temos já aqui conosco o André Barros, Profeta Nervuzão, perguntar para o Sérgio Corrêa se foi demônio, o Thor, também Léo Barcelos, Henrique, André Alexandre, o Profeta, Douglas Mateus, várias pessoas aí. Inclusive, você que quiser dar o seu apoio através do Superchat, você pode dar o seu apoio aí, apoiar o canal através do Superchat, tá bom? O título desse vídeo, eu coloquei o título Cruzeiro de Minas Gerais, que é um clube de futebol no Brasil, de Minas Gerais, também o Atlético Paranaense, que é um clube também de futebol do Paraná, eles caem na Libertadores. A Libertadores é a maior competição de futebol da América Latina, comparada à Champions League da Europa. E esses dois clubes, eles caíram nas oitavas de finais. O Cruzeiro perdeu para o River Plate, da Argentina, no Mineirão, nos pênaltis, e foi eliminado. Também o Atlético Paranaense perdeu para um time argentino, o Boca Júnior, também foi desclassificado. E aí eu coloco assim, e aí, Macedo? E aí, Macedo? Por que que eu estou colocando esse título e falando a respeito do Cruzeiro e falando a respeito do Atlético Paranaense? Porque esses dois clubes, esses dois clubes, eles trazem na camisa deles, diz demais, diz demais, eles trazem na camisa. É o patrocinador master, como se fosse o patrocinador principal do clube, o Digi Mais. O Digi Mais, na verdade, é um produto do Banco Renner. Então, quem patrocina esses clubes é o Banco Renner. Um banco com sede no Rio Grande do Sul. Eu não sei o valor do contrato, quais as condições dos contratos. E tem um outro clube também, que é o Fortaleza, que também é patrocinado por esse banco. Por esse banco. Então, o que tem a ver o futebol do Atlético Paranaense, do Cruzeiro com o Banco e com o Macedo. O que tem a ver é o seguinte, é que, por incrível que pareça, o Macedo, que é um pastor, bispo, que quer ganhar almas, que sempre diz que largou tudo, largou o seu emprego de funcionário público para ser um ganhador de almas, ele é dono de um banco. Isso mesmo. Esse banco que patrocina o Cruzeiro e patrocina o Atlético Paranaense e também o Fortaleza, esse banco é do Macedo. Eu vou ler uma reportagem aqui para você, que é uma reportagem antiga, mas só para você ter uma ideia. Essa reportagem ela é de 8 do 7 de 2013 sobre economia e é no site economia.ol.com.br. Então, diz assim, quatro anos depois, quatro anos depois, governo confirma a compra de banco por Edir Macedo. Quatro anos depois do anúncio do negócio, o governo, quer dizer, o governo brasileiro, confirmou a compra de parte de um banco pelo bispo Edir Macedo da Igreja Universal. Decreto da presidente Dilma, na época era a presidente Dilma, ela que assinou esse decreto autorizando o Macedo a comprar uma parte do banco, 49%. Aí você vê por que que o Macedo quer a política? Por que que o Macedo quer a política? Uma das razões é essa. Você veja que enquanto ele pôde se aproveitar do PT, ele se aproveitou para renovar as concessões de rádios e da RECOR para ter um ministro no governo Dilma, ele teve um ministro no governo Dilma, que foi o Crivella, ministro da pesca, e quando as coisas ficaram ruins para o PT, o que que ele fez? Ele pulou fora, assim como ele se aproveitou também da situação do Temer, ele também teve um ministro no governo Temer, e agora também está junto com o Bolsonaro, quer dizer, não existe ideologia, o que existe é o seguinte, vamos colar junto com o governo para tirarmos proveito, para tirarmos vantagens. Ou esses políticos não conhecem o Macedo, porque se conhecessem o Macedo, e eu já avisei isso em outros vídeos, se eles conhecessem o Macedo, eles iam perceber que na hora que o Macedo vê que o barco está afundando, ele vai pular fora, ele vai pular fora, ele só está junto do poder enquanto ele é beneficiado, enquanto ele é beneficiado. Bom, ou então esses políticos realmente são tudo farinha do mesmo saco, mesmo, tudo farinha do mesmo saco. Então, o decreto da presidente Dilma Rousseff do início da semana, isso naquela época, semana passada, liberou a compra de 49% do banco Renner de Porto Alegre pelo grupo Record, pelo grupo Record, emissora de TV de propriedade, aqui está a Universal, mas não é a propriedade da Universal, é a propriedade do Macedo e da esposa, da Esté. Figuram como compradores do banco o bispo Edir Macedo e sua mulher, segundo o Banco Central. Os dois têm domicílio no exterior, por isso o decreto de Dilma autoriza a participação estrangeira na operação. Os estrangeiros são Macedo e sua mulher. Olha só a jogada. O Macedo ele é estrangeiro ou ele é brasileiro? Ah, mas ele tem outros passaportes, talvez tenha passaporte americano, enfim. Mas o decreto na época assinado pela Dilma autorizou a compra do Macedo e da esposa por serem estrangeiros. Ou seja, os controladores do banco são AJN, SA, com sede em Porto Alegre, negociaram parte de suas ações com a empresa BA Empreendimento e participações LTDA. Essa BA Empreendimentos é a holding do Macedo, é a que controla todas as outras empresas, que é controlada pela empresa rádio e televisão, cujos sócios são Edir Macedo, Bezerra e esposa, que tem domicílio no exterior, em forma nota do Banco Central. Então, as regras determinam que a presidência da República se manifeste antes da aprovação do negócio pelo Banco Central, no caso, a participação de estrangeiros no sistema financeiro nacional. O controle acionário do banco continua com a família Renner, que tinha a maior parte. Agora, eu acredito que o Macedo estava tentando comprar, ele estava tentando comprar toda a parte do banco, comprar o banco inteiro. Não sei se conseguiu ou se já conseguiu ser o sócio majoritário. Bom, eu queria aí pedir a você para dar o seu like, tá bom? Para dar o seu like, que temos aí 115 pessoas ao vivo, 50 likes, é importante você subir aí esse like. Bom, e o último resumo do balanço do banco, desse Banco Renner, o resumo que foi publicado em 12, mês 12 de 2018, diz o seguinte, que o Banco Renner lucrou 5,1 milhões, lucro líquido, 5,1 milhões, patrimônio líquido, 151,2 milhões, 151,2 milhões, ativo total, o ativo total do banco, 1,6 bilhão, 1,6 bilhão, captações, 1 bilhão, captação, 1 bilhão, temos aqui números de agências, 3 agências, e número de pontos de atendimento, 9, e a fonte é o banco central, então a pessoa pode também ter acesso, se ela quiser, qualquer um pode ter acesso pela internet, é o sistema IF.data, instituição, barra, conglomerado, prudencial, então a fonte é o banco central, agora, esse, esse digimais, que vai na, esse digimais, que vai na camisa dos clubes, é uma maneira de o banco captar contas, para as pessoas abrirem contas no banco, contas digitais, agora, pessoas mesmo do próprio banco, que estão dentro do banco, nos informaram o seguinte, que acha, elas acham muito estranho essa captação de contas, por quê? porque, segundo elas, o banco, ele não tem lucro com aberturas de contas, com essas aberturas de contas, por que o Marcelo queria tantas, qualquer, tantas contas abertas nesse banco? Será que é porque o banco central não fiscaliza conta por conta? Será que é isso? o banco central, na verdade, só vê a média das contas? O que está por trás disso? Você, que de repente é um membro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, você que é um pastor, você que é um bispo, você que é uma pessoa, um jovem, um evangelista, o que justifica, o que justifica o seu líder espiritual ele ter um banco? O que justifica? Porque algumas pessoas podem dizer assim, não, ele tem uma emissora de televisão, ou tem as emissoras de televisão para pregar o evangelho, o que nós sabemos que não é. Ah, ele tem as rádios para pregar o evangelho, inclusive amanhã eu vou trazer a lista de todas as rádios do Brasil, mais uma prova para o Renato Cardoso e vou dizer o nome, os nomes de quem estão essas rádios, dos bispos que estão como donos dessas rádios. Então, o que justifica um banco? O que justifica um banco? Para uma pessoa que diz que está pregando o evangelho? O que justifica? O que justifica esses... Você que é membro, você que é pastor, você que é bispo, obreiro, jovem, eu pergunto a você o que justifica o seu líder religioso ter um banco? você diz assim, não, ele tem um avião porque avião também é para obra, para ir para lá, para vir para cá, né? Não, ele tem casas boas porque ele merece ter casas boas, ele tem carros porque ele tem, né? Agora, o que justifica um banco? E ainda patrocinar clube de futebol e tem um jogador do Cruzeiro que não apenas o banco comprou uma parte do passe dele, do jogador, como também ajuda no pagamento do salário desse jogador. o que justifica você que está me assistindo? Essa é a pergunta. O que justifica um líder religioso ter um banco? E ninguém pode dizer que ele não tem porque tem, porque isso já está espalhado na mídia e são informações oficiais do Banco Central, do governo. ele é dono de uma parte do banco se já não é do total do banco. Então, você vai concluindo que, na verdade, isso não é uma instituição religiosa. Isso não é uma instituição religiosa. Então, fica aí essa pergunta. Fica aí essa pergunta e seria muito importante que, eu não sei se isso que eu estou pedindo aqui é muito ou é um sonho, mas pedir que as autoridades brasileiras fiquem atentas a isso, porque você imagina só, o dinheiro que entra na IURD e nas instituições religiosas, eles não têm um controle do governo. A única coisa que se informa ao banco é que o dinheiro é proveniente de dízimos e ofertas. E esse dinheiro não é tributado. a maior parte do dinheiro que entra é em espécie, não é transferência bancária, não é cheque, é em dinheiro, espécie. E nós já sabemos que nem todo o dinheiro é depositado. Eu lembro que, na minha época, o Romualdo falava pra mim que às vezes ele tinha lá guardado, não era o templo ainda, numa fogueira santa, ele conseguia guardar lá na João Dias, ele ter guardado lá em cofres, ele ter guardado de 200 a 300 milhões de reais. claro que dependendo da situação da Recó ele ia depositando e passando pra Recó mas era o que eu sabia. Então imagina você um homem que tem acesso a todo esse dinheiro que não é contabilizado aí ele tem um banco e abre uma série de contas bancárias que também não são fiscalizadas conta por conta pelo Banco Central pelo menos é essa essa informação que se tem inclusive informações de pessoas no banco você que talvez entenda mais desse assunto de banco você possa entrar em contato comigo e me dar mais informações sobre isso mas que é uma situação estranha é muito estranha e por isso é claro tem que ter a política pra dar respaldo a tudo isso pra dar respaldo a tudo isso então eu lembro também que quando eu saí da instituição eu fiz um levantamento do meu CPF e eu tinha uma conta no Banco Renner sem saber que tinha sem saber que tinha depois eu tive que ir lá e fechar essa conta eles falaram não abri e tal inclusive eu tenho até gravações a respeito disso porque quando eu fui lá então os pastores todos têm conta nesse banco no Banco Renner todos foram obrigados a ter conta no Banco Renner e tem mais tem mais questões que talvez nós não estejamos ainda a par delas então você veja só como a coisa funciona como que a coisa funciona e depois eles querem nos chamar de caídos nos chamar de endemoniados e é claro evidente que é por isso que eles não querem que as pessoas assistam os vídeos porque por exemplo a Eliane Teles Banco Renner nunca ouvi falar está vendo ela nunca tinha ouvido falar agora você já sabe o Eliane Teles que o Banco Renner é do Bispo Macedo coloca na internet Banco Renner que você vai ter notícias o Banco Renner é das lojas Renner acredito que sim mas as lojas e o banco acho que são são empresas separadas acho que as lojas são da família Renner e o Banco o Macedo tem uma participação tem participação então nós vamos continuar denunciando e por isso precisamos do seu apoio como? compartilhando os vídeos dando o seu like isso fortalece muito o canal os seus comentários você se inscrevendo no canal eu observo que 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não sei nos outros canais 50% das pessoas não são inscritas eu sei que existem aquelas pessoas que assistem e não se inscrevem com medo mas você não precisa ter medo você não paga nada para se inscrever no canal é só você ir lá naquele naquele lugarzinho onde está escrito subscrever ou se inscrever ir lá e clicar se inscrever e depois aparece por exemplo depois aparece se você quer ou não ser notificado você vai lá e clica também no sininho porque aí todas as vezes que tivermos aqui um vídeo nós vamos aliás o youtube vai notificar você e você pode ajudar também por exemplo dando seu apoio aí no superchat tá bom então temos então temos aqui várias pessoas que estão participando aí com seus comentários e fica aí então mais esse vídeo mais essa denúncia e fica aí a pergunta pergunte aos membros da IUD aos pastores e bispos por que o Macedo tem um banco e por que esse banco patrocina clube de futebol cruzeiro de Minas Gerais atlético paranaense e fortaleza né de fortaleza por que qual o objetivo disso para o evangelho qual o benefício disso para se ganhar almas qual é o benefício disso bom enquanto isso o povo vai dando as pessoas vão dando né com aquela conversa de que estão dando para Deus e as pessoas vão ser enganadas vão ser iludidas e as autoridades não fazem nada e vamos em frente aí é assim que funciona ou funcionam as coisas no Brasil bom um forte abraço a todos e muito obrigado pela sua participação e vamos em frente e vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL